GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. A sorte estará com você em seus passos hoje. É hora de considerar um investimento financeiro e repensar o seu orçamento. Seus exageros podem gastar suas reservas de energia. Tente compensar isso com uma dieta equilibrada. Humor. Seus pensamentos vão ser ocupados por novos planos e isso vai lhe trazer otimismo e energia. Amor. Suas aspirações para sua vida amorosa estão criando uma atmosfera ideal para o seu parceiro embarcar em seus desejos, sem necessidade de forçar as coisas. Se você for solteiro, encontros inesperados estão previstos. Dinheiro. Seguindo a linha de pensamento de ontem, você fará com que o dia de hoje o seja gratificante e bem sucedido. Trabalho. Os esforços que você puder fazer hoje vão ser muito gratificantes para sua estabilidade em longo prazo. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.